Alô, 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 ah, cá estamos. Ora então, muito bem-vindos, welcome, this seminar is going to be in Portuguese, so for those who do not speak Portuguese, my deepest apologies. Ok, deixem-me só chegar ao palco, deixem-me chegar ao palco a certa altura. Aqui estamos nós. Então, muito bom dia. Bom dia, para quem me está a ver aqui ou em casa, obrigado por terem vindo. Resistentes, obrigado. Então, este seminário vai ser para quem não conhece a Democine. Temos aqui uma pequena introdução ao que é a Democine. Como identificar produções de Democine. Onde ires ir buscar e porquê que estamos todos aqui. Este documento, depois nós ponemos um link a alguns no site, para se quiserem depois ver mais tarde, partilhar com amigos. Esta introdução vai estar disponível para quem quiser. Então, o que é a Democine? A Democine são duas palavras juntas. que é Demo, de demonstração, sim, a cena ou panorama. É uma subcultura da arte digital. É a criação de arte quando é feita com computadores que nós temos em casa. Começou quando os nossos computadores em casa ainda não eram os computadores que temos agora. Já vamos ver alguns. Mas sempre foi a cultura não industrial. Portanto, não arte tradicional, mas sim a cultura de fazer arte com computadores domésticos. Esta cultura baseia-se mais na demonstração de produções. E essas produções são, na verdade, aplicações. São programas, são executáveis, que correm em tempo real e que geralmente são uma curta animação, às vezes mais curta, às vezes mais longa, mas que combina programação, gráficos e música. Geralmente são não interativas. Portanto, são apresentações ou demonstrações, daí a palavra Demo. Programadores, músicos, pintores digitais, que foi o termo que nós usamos para os grafícios, grafistas, graficians do inglês, mudadores, estratégias e fotógrafos, todos combinam para fazer, então, essa produção. O que é importante é que, na sua gênese, ainda hoje em dia, são produções que correm em tempo real, são executáveis e não vídeos pré-renderizados. E também, muito importante, não têm fins lucrativos. Embora haja, muitas vezes, prémios monetários nas Demoparties, a verdade é que todo este trabalho é não lucrativo, não há uma missão para ganhar dinheiro. O que não quer dizer que estes artistas depois não saiam da Democine, ou continuam a Democine, mas saiam para outros sítios, como, por exemplo, Hollywood ou empresas de videojogos, para ganhar a sua vida, obviamente. Gostava só, porque, se calhar, quem nunca viu uma Demo, está, neste momento, a perguntar-se o que raio é isto, então, o que é isto de animações não interativas. Eu gostava de mostrar recertos de algumas Demos icónicas, algumas produções que ficaram na história, por um ou outro motivo. A primeira que eu vou mostrar é a Second Reality, que fez este Outubro há 30 anos, portanto, foi lançada em Outubro, em 1993, foi feito para um computador que era o equivalente ao computador que estava nos shuttles da NASA, nos anos 80. Portanto, estamos a falar de um computador com uma capacidade de processamento muito, muito, muito baixa para os dias de hoje, e vamos ver o que é que eles conseguem fazer com isto. Eu estou, obviamente, a mostrar um vídeo do YouTube, porque esta máquina não é a máquina de 93, portanto, não poderia correr tempo real. Isto não é verdade, obviamente, não é em Doggy Surround, mas é uma pena. Estamos a falar de uma altura em que os computadores eram mais usados para folhas de cálculo, processamento de texto e muito pouco mais. Os jogos disponíveis mais avançados na altura, talvez Wolfenstein 3D, que nem sequer era 3D. E temos aqui uma nave de Star Wars, e mais três TIE Fighters. TIE Fighters. TIE Fighters. TIE Fighters. TIE Fighters. TIE Fighters. Get down. Now, she continues. I'll just go to one more part in front. I'm so sorry, Future Guru. So, in 1993, there was no 3D on the computer. And this happens. This is supposedly not possible to do on the computer at that time. I'm so sorry, Future Guru. I'm so sorry, Future Guru. Okay? A demo tem 16 minutos. Se mostrasse agora, pois não tinha tempo para mostrar mais nada. Mas pronto. Isto para termos uma ideia de como é que, além de fazer arte pela expressão, a inovação tecnológica sempre fez muito parte daquilo que é a demo scene. Pegar em recursos limitados e fazer o máximo possível do hardware. Eu vou mostrar mais algumas demos daqui a bocadinho, mas vou seguir e falar um bocadinho da origem da demo scene. Como é que começou? Nós temos aqui alguns fatores. Começa na década de 80, embora já haja algumas produções mais antigas, mas que fogem um bocado do âmbito da computação doméstica, digamos assim. Mas foi na verdade na década de 80 quando os computadores começaram a entrar na casa das pessoas. Vamos falar também das remoções das protecções anticópia, que foram, digamos, a genese daquilo que nós hoje falamos das pequenas primeiras produções. Vamos falar dos eventos também. E vamos falar da maneira como isto tudo fez com que as pessoas começassem a juntar e a fazer este tipo de subcultura, digamos, da arte digital. Então, o que acontece na década de 80? Há este acesso às máquinas, este acesso a computadores, que não são apenas aquelas consolas que as pessoas compravam e que na altura eram ainda muito caras. Portanto, os preços descem e começa a haver uma massificação do acesso aos computadores. As pessoas não tinham dinheiro para comprar jogos, e então o que é que faziam? Copiavam as disquetes entre si e começavam a passar os jogos, certo? O que é que a indústria respondeu? Pondo proteções anticópia. As pessoas deixaram de poder copiar jogos. Só que o que é que aconteceu? As pessoas pensaram, bom, estes mecanismos são programados, portanto, presumo que também possam ser reprogramados, certo? E então foi isso que aconteceu. Os crackers começaram a remover a proteção anticópia, e era um feito, porque as pessoas significavam que uma pessoa compravam um jogo e depois conseguiam distribuir os jogos a não sei quantas pessoas, e elas não tinham que pagar. Portanto, para os jovens da altura era uma mais-valia. Obviamente que não é uma coisa que não possamos sentir muito orgulhosos por causa das questões legais, mas é um facto. Estas alterações, estas remoções, começaram a ser cada vez mais difíceis, porque a indústria dos videojogos começou a criar cada vez mais dificuldades nessa remoção. Ou seja, quem conseguisse cracar, ou seja, remover o sistema anticópia, era quase um herói. E então passaram a assinar o seu trabalho. Este jogo foi cracado por DJ Mind. Ah, coitado. Não. Captain Byte. Quem quer que seja. Essas assinaturas foram o início daquilo que nós chamamos de tagging ou grafite digital. Essas assinaturas começaram a ficar cada vez mais sofisticadas. Começaram, de repente, já não era só o nome, eram também uns gráficos à volta. De repente esses gráficos começavam a mexer um bocadinho. De repente esses gráficos começaram a ter um sonzinho por trás. Portanto, essa programação das assinaturas começou a ficar cada vez mais complexa. Até que, a uma altura, estamos a falar já das copy parties, estas animações começaram a ter uma cena própria. Havia pessoas que estavam furiosamente a tentar remover a proteção anticópia e havia já pessoas dedicadas só para fazer estas assinaturas digitais, este grafite digital. Obviamente que as pessoas juntavam-se para partilhar estes jogos. Assim que removiam a proteção anticópia, era só copiar os jogos em disquetes. Então começaram a juntar-se em sítios como este, às vezes mais pequenos, outras vezes não tão legais, obviamente, e partilhavam os jogos entre si. O que é que aconteceu? Como temos aqui a capa do jornal norueguês, a polícia entrava lá e prendia aquela malta toda. As pessoas começaram a ir para o underground. Começaram a copiar isto cada vez mais em casa ou em sítios mais underground, mais clandestinos. Essa é a palavra que estava a faltar. Só que não tinham tanto acesso a dar os jogos às pessoas. Então o que é que eles fizeram? Eles criaram encontros em que começaram a mostrar as produções das assinaturas digitais. Portanto, o gráfico e o digital. Portanto, já não era a razão de fazer, copiar os jogos, mas sim de mostrar as assinaturas que estavam a ficar cada vez mais complexas. Em relação à partilha dos tais, das proteções de anticópias, as pessoas começaram a comunicar com um predecessor da internet e das redes sociais, que eram as BBS, as Bolting Board Systems. as pessoas ligavam-se a um computador e partilhavam entre si informações, mensagens, alguns pequenos programas. Estamos a falar de uma internet que, comparado com os dias de hoje, seria completamente... não poderia ser usada, porque era uma velocidade mesmo muito, muito, muito baixa. No entanto, era suficiente para ligar um bocadinho, esperar que a nossa mãe não levantasse o telefone, porque senão a chamada ia abaixo e perdíamos as transferências. Exatamente. Era como nós fazíamos na altura. Pela consola, nós recebíamos, além dos fecheiros, conseguíamos ver também já alguma arte que ia sendo feita na própria janela da BBS. Temos aqui alguns exemplos. As pessoas começaram a utilizar o modo texto para criar também arte. Isto também é uma grande coisa. Hoje, quando tivermos a Showcase de gráficos, vamos ter também alguns exemplos de ASCII e ANSI Art, que é este tipo de formato, digamos assim, de arte de gráficos. E então, quais são as plataformas de DemoSIM? Se formos por ordem cronológica, temos de começar nos 8-bit. E estamos a falar das primeiras máquinas que estavam disponíveis às pessoas. Estamos a falar do Spectrum, do Commodore, dos Amstrad, CPC e outros. Os BBC Micro, o Amstrad... Eu agora vou começar a dizer, não nos dá sorte nem ninguém. 1541... Não sei. Não vale a pena. Portanto, estamos a falar daquelas primeiras máquinas que entraram para dentro de casa e que eram principalmente para consumo doméstico das folhas de cálculo e dos processamentos de texto. O Spectrum e o Commodore também começaram a ter os jogos e então isso também foi uma coisa muito aliciante para as pessoas que começaram a ver as possibilidades gráficas e artísticas da máquina. No final da década de 1980, início de 1990, começamos a ter as máquinas de 16 bits. O processamento começa a galopar. Começamos a ter processadores mais rápidos. Começamos a ter também placas gráficas com mais capacidade de mostrar arte, com maior resolução. E então temos o Amiga e temos os PCs, que na altura ainda corriam em MS-DOS. E depois veio o Windows. Com o Windows e a computação moderna e depois também com os Apples e também toda a história dos computadores em Linux, temos então as plataformas de 32 e 64 bits, que é o que temos hoje em dia. Hoje em dia qualquer computador tem um processador de 64 bits, tem uma placa gráfica dedicada, tem memória e disco imensamente superior a qualquer máquina que tenha sido feita há 10 anos atrás. Por último, temos também as consolas de jogos. Aquilo que nós compramos apenas para jogos. Também há demos feitas para esse tipo de plataformas, exatamente pela sua grande capacidade. Como os gráficos precisam de ser aliciantes em termos de gráficos, os jogos precisam de ser aliciantes em termos de gráficos, são ótimas plataformas para produzir arte digital. Neste caso, demos. Se calhar aproveitava agora para mostrar rapidamente... Se consigo voltar para trás assim sem... Ahá! Vou mostrar uma demo feita em 2000, portanto há 23 anos atrás, não tão antiga como a anterior, que é o The Product de um grupo alemão chamado Firebrows. Além de empurrar os limites do que a máquina pode fazer, uma das características da Democine é autolimitar-se em termos de tamanho, de espaço em disco. Esta demo foi o executável da demo, são 64 kilobytes. Na altura, um documento Word vazio era 40 kilobytes. Portanto, estamos a falar do espaço muito pequeno, estamos a falar de programação, que através da algoritmia avançada consegue gerar gráficos e música, sem ter, na verdade, nenhum conteúdo, como vídeos ou música gravada. Ou seja, é tudo gerado automaticamente. Portanto, com 64 kilobytes, que é o tamanho mesmo pequeno, consegue fazer aquilo que... Vamos ver. buatca Covid Acoustache Odin José Veltas Melten Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto